Meu Deus, que é toda a revelação, meu Pai, toda a palavra Meu Deus, que vem, meu Deus, Senhor, agora amado e amado, meu Deus, meu Deus, usa ele, meu Deus, em nome de Jesus Abençoe a vida dele, Pai, repita-nos como mal, usa-o como um canal de bênção da cruz, Paulo Em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus, Senhor, agora, abençoe o pastor que vai ministrar tua palavra Em nome de Jesus Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Agradeço a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Que agradecer a Deus Por essa oportunidade de estarmos aqui Quantas pessoas, na verdade, estão em outros lugares Buscando outras atrações E aqui tem um povo reunido Para buscar a presença O que nos atrai aqui É a palavra de Deus A palavra de Deus é a semente Que nos anima E foi por essa semente Que nós fomos gerados E nós fomos regenerados Pela palavra Obrigado a Deus o pastor Valdenil Todos os irmãos que a gente paga aqui presente Glória a Deus E adicionar ali com esse carinho Com essa igreja Deixando esse lugar limpo Sei que sua recompensa virá de Deus Com todo serviço Eu tenho prestado ao Senhor Aqui nessa igreja Para o rei dos céus Deus abençoe a senhora e toda a sua família Irmãos, sem derongas Vamos para a palavra nesta noite Glória a Deus Tem um tempo para a gente Meditar Abra comigo suas bíblias em Mateus capítulo 5 Verso 44 Glória a Deus Glória a Deus Eu acredito que Deus já queria falar Já iniciou falando nesta Nesta introdução hoje aqui Alguém falou sobre amar Os inimigos Então Deus colocou em meu coração Essa palavra Que está lá em Mateus 5 De 44 A 48 Parece que vai ser combinado Glória Diz assim a palavra de Deus Todos acharam? Amém Amém 5 de Mateus 44 A 48 Eu porém Diz digo Amem Os inimigos E orem pelos que vos perseguem Para que demonstrem Que são filhos do Pai de vocês Que está nos céus Porque ele faz o seu sol nascer Sobre os malos e bons E vir sobre chuvas, sobre justos e injustos Porque se vocês amam Aqueles que os amam Que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo E se saudarem somente os seus irmãos O que eles estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo Portanto sejam perfeitos Como é perfeito o Pai de vocês Que está nos céus Amém Pode sentar glorificando a Bíblia Glória a Deus Glória a Deus Esse é um dos sermãos também Dando continuidade ao sermão do monte Onde Jesus fala às multidões E também aos discípulos Que seriam futuramente os seus enviados Então essa mensagem Ela vai abranger aqui Tanto as multidões Como também os discípulos Que viriam para poder anunciar o Evangelho Eu diria que A início a gente poderia colocar um título nessa mensagem Agindo como um filho de Deus Como é que age um filho de Deus E eu listei algumas pessoas aqui Que no Antigo Testamento Eles também seguiram esses passos aqui Que Jesus está dizendo aqui Então para a gente começar A gente vai nos lembrar Daquela jovem menina Que está lá no livro de Segunda Reis Capítulo de número 5 De 2 a 4 Todo mundo é sabedor dessa passagem De Namã Onde ali Uma menina Ela foi levada como escrava Pelos sírios Para a sua terra E ali ela encontra Ali o seu senhor Que era Namã Enfermo De lepra Então Quando uma criança Era levada escrava Geralmente ela ficava separada Dos familiares E aquilo trazia Para aquela família ali Uma separação Muito forte E aquela criança Ela sentiria normal Uma criança Ela sentiria raiva Ódio E a gente vai ver aqui Nesse texto aqui Que essa criança aparece Dando uns passos De amor Para o inimigo O que Jesus está citando aqui Sobre amar os inimigos Então Uma criança Nessa noite Está nos ensinando Que nós adultos Devemos amar Os nossos inimigos Amém? Vamos aqui para o texto Tropas saíram da Síria De Israel Levaram Cativa Uma menina Que ficou ao serviço Da mulher De Namã Um dia A menina disse A sua senhora Quem dera O meu senhor Estivesse na presença Do profeta Que está em São Maria Ele o curaria Da sua letra Olha irmãos Uma criança De pouca idade Ela tem um coração Puro Um coração Que Que transborda De amor Por alguém Que está fazendo mal Contra a família dela E contra ela Então Essa criança Ela fala Para a sua senhora Ah se meu senhor Ainda chama de senhor Aquele que fez o mal Para ela E disse Ah se tivesse minha terra O meu senhor O curaria Isso aconteceu Chegou aos ouvidos De Namã Que tinha um profeta Em Israel E nós conhecemos A história E isso aconteceu Mas através Dessa menina Que teve Essa atitude De amar Ao próximo Amém O outro texto Que a gente também Vai ver Uma demonstração Também De uma outra Criança Também Vai estar lá No livro de Êxodo Capítulo de número 2 De 5 a 9 Aqui nós vamos ter Criança Para o rio Nil Glórias a Deus Aleluia E quem estava ali A Miriam Aí a Bíblia vai dizer A filha de Faraó Desceu para se banhar É que eu vá chamar Uma das lembrenhas Para que sirva de alma E cria essa criança Para a senhora Glórias Nós estamos falando aqui Nada mais Nada menos Do que a filha De Faraó Pastor Valdanil Que estava matando Todos os meninos Do sexo masculino A Miriam A irmã De Moisés Fala com ousadia E temor do Senhor Amando Aquela filha É Deus Ela simplesmente poderia Tomar uma atitude Irmão Xavier Uma atitude De uma criança Era fazer o que? Até mesmo Querer tirar a vida Daquela mulher Por conta que O povo de Faraó Estava oprimindo O povo do Egito Mas ela com todo o amor Uma criança Ela fala Quer que eu chame Uma das hebreias E quem ela chamou? Joquebet A mãe Em 19 e 10 Vai criar a menina E o resultado A gente vai ver aqui Que a moça foi E chamou a mãe do menino E a filha de Faraó Disse a mulher Leva esse menino E amamente para mim E eu te darei um salário Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Milhão chama A mãe Para poder criar o menino E ainda recebe um salário Glória a Deus Olha o Deus Que a gente serve Aleluia Que a gente deve amar Agora é fácil? Não Falar é fácil Missionária Eu sei disso Agora praticar É que nós somos chamados Ao exercício da prática Ao exercício da prática Do amor A família da gente Que a gente tem problema Recapitulando um pouquinho A gente vai ver Que Abraão Ele criou Ló Como se fosse seu filho Porque o pai dele morreu Ele era irmão de Terá E aí levou Ló Juntamente com a sua esposa Para a terra prometida Que Deus tinha prometido Chegou lá Ló E Abraão prosperou Mas só que no meio Dessa caminhada Dessa prosperidade Acontece Que a gente vai ver Que a Bíblia vai dizer Que lá pelo capítulo 14 A gente vai ver Que cresceu Os animais De Ló Juntamente com Os do tio Abraão E aí teve uma briga Entre os pastores de Ló E de Abraão E aí o que aconteceu? Eles já não podiam viver Junto o tio E o sobrinho O que acontece No meio dessa família? Abraão fala Você vai para a direita E eu vou para a esquerda E se você for para a esquerda Eu vou para a direita E aí Ló Vistou as campinas lá De Sodoma e Gomorra E escolheu Passa-se algum tempo A gente vai ver Que lá na frente Houve uma guerra Com cinco reis E esses cinco reis Levaram Ló E a sua família E tudo O que nós poderíamos pensar? Coisa boa Quem mandou você Brigar comigo? Eu te fiz o bem Eu trouxe você Para esta terra Que você se vire agora Ah não A gente vai ver Abraão Juntando com mais Alguns reis Algumas pessoas Do exército Que vai em busca de Ló E ali Liberta Ló Juntamente com tudo Que Ló Tinha Glória a Deus Glória a Deus Nós somos chamados A pagar o mal Com o bem Agora é fácil? Não Mas se a gente não começar Em nosso coração A querer esse desejo De onde Deus nos tirou Irmãos Deus nos tirou Para amassar Os pecados E nos perdoou E nos purificou Glória a Deus A gente não era Boa gente não É verdade Nós não era A flor que cheia não Mas Deus nos tirou De lá da mão Do inimigo Com o pote É E muitas vezes Irmãos A gente esquece A gente esquece Quem nós éramos E queremos fazer Vigância com o nosso Mas nessa noite O Senhor Está nos levando Irmãos Para uma dimensão Do Espírito Dele Para que nós Sejamos filhos Do Altíssimo Nós teremos Que fazer O bem Aquele que nos percebe Glória a Deus Outro exemplo Que a gente vai ter Lá no capítulo De número 6 De Josué A prostituta Raab Os grandes inimigos De Israel Josué agora Tem que tirar Aqueles inimigos É a primeira cidade Que Deus manda Foi Jericó Verdade Quem estava lá Raab E ela abriga Aqueles dois espias Glória a Deus E ali aquela mulher Ela inspira Um temor De Deus E diz Olha Eu vou esconder vocês Mas eu quero que vocês Salvem a minha família E assim se fez Deus maravilhoso Josué Glória Aqueles homens Aqueles espias Passou Que guardasse Não somente ela Mas todo mundo Que estava naquela casa Glória a Deus E todas as outras pessoas Foram mortas Sim Meu Deus Ele destruiu Todas as outras pessoas Mas salvou a família Da prostituta Amigos Glória a Deus Graças a Deus Glória a Deus Aleluia E Jesus Jesus continuou dizendo Irmãos Lá no mesmo texto Que a gente viu Vamos voltar lá pro texto Pra gente Seguir junto Nessa caminhada Falamos sobre O amor Aos inimigos Agora vamos ver O que Jesus Falou a respeito De pessoas Que estão Orando Orando Por aqueles Que estão perseguindo Glória a Deus Você está sendo perseguido Você está sendo perseguida Qual é a atitude Que a Bíblia nos recomenda Se nós olharmos Atrás No livro De Gênesis Capítulo de número 28 A gente vai ver Jacó tinha roubado A bênção do irmão Abra aí 28 De Gênesis Capítulo 18 Até o 22 Glória a Deus Glória a Deus 28 18 Até o 22 Jacó Depois de roubar A bênção Do seu irmão Ele já não pode mais Ficar dentro da casa Porque o seu irmão Exaú Quer matar E aí ele começa A peregrinar Lá no deserto Vamos lá 28 18 Na manhã seguinte Jacó Gênesis 28 18 Jacó levantou-se De madrugada Pegou a pedra Que havia usado Como travesseiro E pôs em pé Como coluna E sobre o topo Bela derramou azeite E ao lugar Cidade Que chamava Luz Deu o nome De Betel E fez um voto Também dizendo Se Deus For comigo E me guardar Nesta jornada Que me empreendo E me der pão Para comer E roupa Para vestir De maneira Que eu volte Em paz Para a casa De meu pai Então o Senhor Será Meu Deus Jacó Foge Do seu irmão Por causa Que ele tinha Roubado a bênção Do irmão Passa uma temporada Na casa Do seu tio Labão Casa-se Com aquelas duas Mulheres E depois Passa um tempo E ele resolve Sair Deus chama ele Para voltar Mas só que ele ainda Vai ter que resolver A situação Com seu irmão E ali Deus favorece O irmão Que ia matar ele Deus através Dessa oração Que ele fez Quando saiu de casa Quando era um jovem Ainda Deus livra O seu O seu irmão De matar ele Glória Glória Ele foi livre Por causa Dessa oração Irmãos Nós temos que ter cuidado Com as nossas Atitudes Dessa forma Sem antes A gente chorar Esse homem Tomou uma atitude Muito séria Xavier Ele sabia Que o perigo Era iminente Naquele deserto Ele nem sabia O que ia acontecer Com a vida dele Mas ele orou A Deus Para que o irmão Não matasse Que ele ia voltar Para a casa do pai Glória a Deus E realmente O pai morreu E os dois irmãos Enterraram o seu pai E eles dois Ficaram no amor Glória a Deus Outro exemplo Muito conhecido Das mulheres É Ana Abra comigo Samuel 1 Samuel Capítulo 1 Versículo De número 9 Ao verso 13 Nós temos aqui agora A história de De Ana A mulher que estava sendo Perseguida Por Penina 1 Samuel Capítulo 1 De 9 a 13 Aleluia E ali Ana É perseguida Ela deixa de comer Ela não bebe Abandona um pouco O amor Do seu marido Mas chega um determinado ponto Que ela vai com seu esposo Para Siló Para poder apresentar Os votos Ao Senhor E um belo dia Ela vai E se apresenta Lá no templo Onde o sacerdote Ali estava E ali Ela com alguns lábios Ela começa a orar Ao Senhor Ao Senhor Aleluia E o Senhor Reverte a situação Que ela estava O Senhor Atende o pedido De Ana E ali nós vamos ver Que Ana fez um voto Ao Senhor E Deus abriu A madre dela E deu a Samuel E ela cumpriu O voto Ao Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele estava servindo Ao Rei E ali de repente O seu irmão Chega E ele pergunta Como é que estão Meus irmãos E aí ele vai dizer A cidade está destruída Os muros estão queimados E o povo está em miséria O que é que ele fez? Ele em vez de lamentar De chorar De ficar com raiva Contra os inimigos Ele começa a jejuar Ele começa a orar Ele começa a buscar A presença do Senhor E Deus abriu E Deus abriu Glória Glória Quando parece tudo acabado Irmãos Na nossa vida É aí que a gente Tem que usar Aquilo que nós temos A nossa oração O combustível do cristão É oração Glória a Deus Glória a Deus Outra mulher Que nos apresenta Também a Bíblia É a Rainha Esté Capítulo 4 Verso 1 A gente vai dizer A Bíblia vai nos dizer Que Esté Já era esposa Do rei E aí de repente O Namã Amã que era um servo mau Provoca ali uma ira Uma disputa E aí resolve matar Todos os judeus Chega ao conhecimento De Mordecai E Mordecai Começa ali Uma oração Começa ali Proclamar o nome do Senhor Na porta Do palácio E isso toma conta Também da Rainha Esté E ela jejuma Com aquelas mulheres E Deus na vitória Aquela mulher Glória a Deus Três dias de jejum Esté fez Com as suas Servas Que ela tinha E Deus Reverteu a situação Glória a Deus É capaz De ouvir As nossas orações Glória a Deus Trinta e três Verso três Amã a mim Aleluia E aí Coisas grandes Deus está aqui Neste lugar Anunciando a sua palavra Anunciando salvação Glória Mas é preciso Missionário A gente usar As ferramentas Necessárias Profissionais Da área Da construção Civil Eles usam As ferramentas Necessárias Para o seu Manuseio Para o seu Trabalho O cristão Também Ele tem que saber Manejar As ferramentas De Deus Porque a nossa Luta Não é contra A carne Contra o sangue Mas sim Contra as potestades Do mundo espiritual Glória a Deus Outro homem Que a gente vai ver Foi Daniel Que também Quando soube Daquela escritura Vamos lá Para esse texto Daniel Capítulo De números 5 De 7 Abril Aleluia E irmãos Que a missionária Cantou esse louvor Aqui E está dentro Da mensagem Aqui Daniel Um homem Que orava Três Vezes Saudinha Como é que a gente Quer a vitória Passou Valdemir Se a gente Não olha Vamos ver Como é que Daniel Venceu Aquela Escritura Que estava Escrita Vamos ver Como é que Deus agiu Daniel Capítulo De número 5 Do 7 Ao 13 Então O rei Ordenou Daniel Capítulo De número 5 Do 7 Ao 13 O rei O rei O rei Ordenou Em voz Alta Que fosse Chamados Os encantadores Os caldeus Os feiticeiros E o rei Disse aos sábios Da Babilônia Aquele que lê Aquele que lê A escritura Será vestido De púlbra Oi irmãos Me perdoem É capítulo Número 6 É capítulo Número 6 Onde ele é A escritura Capítulo Número 6 Do 7 Ao 13 Agora está certo Todos os presidentes Do reino Os prefeitos E os sátramas E conselheiros Governador Concordaram Em que o rei Baixasse o decreto E sancionasse O interdito Ordenando Que todo aquele Que nos próximos Trinta dias Fizer pedido A qualquer deus Ou a qualquer Homem A não ser O seu senhor Ó rei Seja jogado Na cova Do leões Portanto O rei Sanciona O interdito E assim Assina o documento Para que não Seja mudado Segundo a lei Dos medos E dos peças Verso de número 9 Do capítulo 6 De Daniel E assim O rei Dario Assinou o documento E o interdito Quando Daniel Soube que o documento Tinha sido assinado Voltou Para a sua casa Em seu quarto Num andar de cima E as janelas Abriam Para o lado De Jerusalém Três vezes Por dia Ele se punha De joelho Ele se punha Orava E dava Graças De anjos Aleluia Glória a Deus 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 Pastores Quando o homem Apenas soube Da escritura Ele podia questionar Pastor Valdenio Ele podia reclamar Onde estava Deus Ele era escravo Do povo da Babilônia Ele estava servindo a Deus Daniel aqui já era Um ancião Ele já não era mais Um rapaz novo Ele já servia a Deus Há muito tempo E aí quando ele Sobre daquela escritura Ele tomou Uma atitude Porque a palavra Do rei Não poderia Voltar atrás E aí o que Daniel fez? Em vez de recuar Daniel abriu A janela da casa E continuou Orando Como de costume Ele fazia Irmãos Nós temos que ter Esse costume De orar Ao Senhor Aleluia Glória a Deus E Deus ouviu a oração Cantamos nessa noite Que Deus Fez um fluião de joar Glória a Deus Deus não tirou Daniel da cova Mas livrou Daniel Na cova Aleluia Glória a Deus Deus é bom em igreja Glória Glória a Deus E aqueles homens Pastor Que entregaram Daniel Para o rei Dario Tomaram lugar Dessa forma Aleluia Não precisou Daniel Com a força do braço Não precisou Daniel Duvidar Javier De Deus Glória a Deus Mas confiou Na oração Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E a última pessoa Que a gente vai ver Em oração aqui É aquela viúva Do capítulo De número 18 De Lucas Glória a Deus Glória a Deus Onde a lei A Bíblia vai dizer Capítulo 18 De 1 a 7 A história vai nos contar Que ali havia uma viúva Na cidade E ela tinha uma causa E a causa Dessa viúva Todos os dias Ela ia Até o juiz Capítulo de Lucas 18 De 1 a 7 E ali aquele juiz Ele não atendia Mas chegou um dia De tanto insistir Aquele juiz Ouviu Aquela mulher E aí nós vamos ver lá irmãos Abra lá comigo Lucas 18 De 1 a 7 Glória a Deus 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 Verso de número 5 Do capítulo 18 De Lucas Porém como essa viúva Fica me incomodando Vou julgar a sua causa Para não acontecer Que por fim Venha a molestar-me Então disse o Senhor Ouça bem o que esse juiz Diz Será que Deus Não fará justiça Aos escolhidos Que é a ele O clã Que ela é o cem Alê Aleluia Aleluia E embora pareça demorada Irmã disse Está demorando Esse anônimo Meu Deus Aleluia Deus fará justiça Deus fará justiça Deus fará justiça Na vida daqueles que perceberam Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Voltando para o texto De Mateus 6 Glória a Deus E o versículo de número 45 Que a gente está em cima aí Glória a Deus A gente vai dizer irmãos Verso 46 do capítulo de número 6 A gente viu a início Aqueles que são perseguidos E aqueles que Estão sendo perseguidos Quais são as atitudes Mas a gente não merece irmãos Coisa nenhuma Porque a gente se vê o 46 Do mesmo versículo aqui de Mateus Jesus vai dizer Porque se vocês amam Aqueles que amam apenas Aqueles que amam Que recompensa vocês têm Até os publicanos não fazem mesmo Então Deus ele olha do céu Irmãos E não vê Nenhuma bondade Na gente Deus olha do céu E não vê Nenhuma bondade Verdade Verdade Se nós vemos aqui No livro de Isaías Capítulo 64 E o verso 6 Quando Isaías olhou para dentro dele Ele percebeu Que dentro dele Não tinha nada de bom Olha lá irmãos Isaías 64 Verso 6 Todos nós Estamos como um imundo E as nossas justiças São como um trapo de imundícia Todos nós Puxamos com a folha E as nossas iniquidades Nos arrasta Como medes Somos essas pessoas Como um imundo Quem é o imundo? Aquele é leproso Se não é o sangue de Jesus Irmãos Para nos purificar De toda injustiça É forte É Deus Ai de nós Irmãos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Somos como aquele imundo Se nós abrirmos aqui O livro de Atos Glória a Deus A gente passeia muito pela Bíblia Quando vem aqui irmãos Atos capítulo de número 10 Louvado seja Deus Glória a Deus Aleluia a Jesus Glória a Deus E o versículo de número 9 Nesse texto aqui de Atos Capítulo de número 10 Verso 9 Pedro sobe para Para a sua casa em cima E ali ele tem uma visão E aquela visão A Bíblia vai dizer Que ele viu o céu aberto E vinha todos os animais Imundos E animais puros E ali a Bíblia vai dizer Que veio uma voz E falou Mata e come Mas aí Pedro disse Não Eu não vou comer Porque ele tem coisa imunda Aí no versículo de número 15 Do capítulo 10 A Bíblia vai dizer Não considere impuro Aquilo que Deus purificou Glória a Deus Ninguém pode considerar Aquilo que Deus considerou puro Como impuro Os nossos pecados Já foram lançados No mar do esquecimento Glória a Deus Se andarmos na luz Como ele está na luz Nós temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Nos purifica Aleluia Aleluia Quando é mais um pouquinho Na frente O verso de número 27 Do capítulo 10 Deus está mandando Para que Pedro fosse Na casa de Cornélio Capítulo 10 Verso 27 Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião E ele toda a sua casa Servia ao Senhor Com esmolas Dando dinheiro E fazia a caridade E orava ao Senhor Quando Pedro Chega na casa dele Começa a apresentar Jesus E falar sobre a revelação Que ele teve em casa De repente Todos foram batizados Com o Espírito Santo Aleluia 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 Falando ele Com Pedro Dirigiu-se ali Muitos reunidos E vocês sabem Que um judeu Está proibido De se juntar Com um gentil Ou de entrar Mas Deus me mostrou Que não devo Considerar Ninguém impuro Ou impuro Glória a Deus Ninguém Pode achar Que outra pessoa É impura Ou puro Somente Deus Pode fazer isso Donbado seja Deus Aleluia Se nós abrimos aqui O livro de Eclesiastes Capítulo de número 9 E o versículo De número 2 Eclesiastes É o livro Da sabedoria De Salomão Eclesiastes 9 E o verso De número 2 Deus que maravilha Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Grande Deus Eclesiastes Capítulo 9 Verso 2 Olha aqui Tudo acontece Igualmente Com todos O mesmo acontece Com o justo E com o íntimo Com o bom E com o mal Com o puro E com o impuro Com o que oferece Sacrifício E com o que não oferece Com o bom E com o pecador Tanto faz O que faz juramento Como aquele Que tem medo De fazer Glória a Deus Tudo vai acontecer Tanto com aquele Que é bom Como aquele Que é mal Como aquele Que é impuro Ou com o que tem Deu Então é Deus Que conhece O nosso coração É verdade Tomado seja Deus Partindo para Nós íamos já Para o início Do final Os publicanos Que Jesus fala Aqui no livro De Mateus 6 E o verso De número 45 Quem eram os fariseus Os fariseus Eram aquelas pessoas Que recolhiam Os impostos Eles eram judeus Eles eram judeus E aquelas pessoas Que eram da tribo De Israel Excluia aquelas pessoas Né Porque achavam Que aquelas pessoas Eles eram pessoas Desonestas Amém Glória a Deus Então Jesus vai dizer Irmãos Nesse texto aqui Que os gentios Não fazem o mesmo Então a mesma pessoa Que está lá no mundo Faz também o bem Quer ver um exemplo? Se nós abrimos A parábola do samaritano É conhecida Nós não vamos aqui Estender aqui Por causa do nosso horário A gente vai entender Que ali Jesus fala A respeito Do samaritano Que ali havia Um homem E esse homem Inicia da cidade De Jerusalém Para Jericó Os historiadores Dizem que aquele homem Estava vindo Do tempo De adoração E estava indo Para Jericó E no meio Do caminho Os salteadores Pegaram aquele homem E feriram E levaram a roupa dele Deixaram ele lá Sem roupa E aí a Bíblia vai dizer Que no mesmo local Dizia um sacerdote E olhando aquele homem Passava de largo Depois veio o Levita E também passou de largo E aí depois passou Um samaritano Quem era samaritano? Samaritano era um povo Considerado impuro Pelo povo de Israel Porque eles tinham As práticas paganas Lá no Velho Testamento E foi justamente Aquele samaritano Que ajudou Aquele homem Pegou aquele homem Colocou o óleo Nas feridas Colocou no animal Levou no hotel Pagou as fedarias E ainda deixou lá Um dinheiro Para poder se precisar De mais Então as pessoas Muitas vezes lá no mundo Fazem até melhor Do que eu e você Sabia pastor Que as vezes a gente fala Que está fazendo alguma coisa E a gente não está fazendo nada Como eu digo Que eu estou fazendo alguma coisa Não estou fazendo nada As pessoas do mundo fazem E Jesus apresenta também O jovem rico Tinha tudo Ele era um religioso Conhecia todos os mandamentos Xavier Mas ele tinha um grande vazio Ele precisava De que alcançasse a salvação E ele pergunta a Jesus O que era preciso Jesus pergunta a ele Se ele conhecia Os primeiros mandamentos E ele disse Jesus falou para ele Que precisava Ele vender Tudo que ele tinha E dar aos pobres Aí que ele estava triste Por que ele estava triste? Porque aquilo que segurava ele É aquilo que estava impedindo Ele participar da vida eterna É verdade Glória a Deus Porque nem todo aquele Que chama Senhor Senhor Entrará No reino Do céu E para a gente fechar A nossa lição Para a gente ir embora Quais foram as lições práticas Que nós aprendemos aqui Nesta noite Primeiro Primeiro ponto Amar Aos nossos inimigos Amém Talvez o primeiro ponto Seja difícil Agora a segunda É fácil Está aqui a irmã Nisse Ela sabe o que a gente está dizendo Mas ela coloca o joelho De madrugada aqui Deus toma aqui A missionária também Xavier também Todos nós aqui Irmãos uma vez Eu fui caroneado Onde eu morava Na avenida Péu de Finitério O homem me acusou De ser ladrão Porque eu dividi a luz Com ele E ele tomou as cachaças E falou assim Olha Você roubou o dinheiro Aqui da luz Cortaram a nossa energia Só que na verdade Não foi isso Sabe Aí eu fui tentar Explicar para ele Outro dia Que ele tinha feito Alguma coisa ali Que não ficou muito bom Porque eu já vinha Apagando essa luz Com ele há muito tempo Nunca tinha cortado Era outros avisos De outros moradores E ele abriu a boca E me acusou No meio da avenida Mas aí irmãos Eu vi que aquele caminho Que eu estava seguindo ali Não ia dar um caminho Muito bom E aí o que aconteceu A dona da avenida Ligou a luz Para mim De outro local E eu fui para o joelho E comecei a orar E aquilo me doeu Porque você ser caroniado De ladrão Glória a Deus A gente é humano A gente é carne A nossa natureza A nossa natureza Ainda é a natureza antiga Mas aí eu comecei a orar Comecei a orar Com mais ou menos Uma semana Ele começou De novo Tomar as peritas E aí ele arrumou O problema Com o vizinho Lá da frente Chamando o rapaz Que o rapaz Usava um negócio E aí a coisa não prestou Irmãos Aí eu percebi Que era Deus Eu percebi Que era Deus Fazendo justiça E ele começou Ele falava Uma coisa de cá O homem falava de lá O rapaz pegou Um favor E falou Vem aqui agora E rastrou o facal Chaco Chaco Com o chão Lá na avenida Você aí Deus colocou Um medo No coração Desse homem Que com mais ou menos Com três dias Um S10 Entrou dentro da avenida E botou toda a bagagem Daquele homem No carro fora Deus fez justiça Não fará justiça Aqueles que clamam De noite ou de dia Ele fará justiça Ele é o sol Da nossa justiça O que falta Em nossa vida É nós nos humilharmos É botar nosso joelho Aleluia Aleluia Quanto é alguma coisa Aqui irmãos Perfeito Nós não vamos ser Porque nós ainda Estamos na nossa Antiga natureza Mas nós podemos Imitar Cristo Glória Quantos imitadores De Cristo Nós temos aqui Nesta noite Aleluia Para nós ir embora Abra comigo aí Efésios capítulo De número 5 1 e 2 Efésios 5 1 e 2 Passou a ele Esse versículo Bem alto Bem alto aí Efésios 5 1 e 2 5 e 2 Se a gente não ser Perfeito aqui Nesta terra Mas pelo menos A gente vai tentar Imitar Efésios 5 1 e 2 Aleluia Deus Glória A liberdade Foi 5 1 e 2 De Efésios 1 e 2 Capítulo 5 1 e 2 Diz Então é o capítulo 5 e 1 5 1 e 2 Para a liberdade Foi com Cristo Não 5 1 e 2 5 e 2 Isso Aí eu estou ligado Se você quer fé É uma lista Vale bem alto É uma lista Fede pois Vitadores de Deus Como um é Ele é lá E como os filhos Amados E andai em amor Como também Cristo vos amou E se entregou A si mesmo Por nós E em oferta E sacrifício A Deus Eu enchei O suave Mas A formicação Toda a impureza Ou A vareza Nem Ainda se Nomeia Entre vós Como Convém O sangue Amém Então Portanto Sejam imitadores Amém Amém Glória a Deus E Deus abençoe Eu agradeço A minha vontade Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus abençoe Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Aleluia